Está começando o Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o escritor e crítico literário Carlos Felipe Moisés. Ele e o poeta Álvaro Alves de Faria organizaram uma coletânea com poetas da geração 60. Ainda no programa de hoje, a música do grupo Mundo Livre S.A. Fique ligado, daqui a pouco eu volto. Nossa Língua, Nossa Língua, Nossa Língua Portuguesa Nossa Língua Portuguesa de Cursinhos também, do glorioso equipe dos Aureos Tempos, e que organizou com o Álvaro Alves de Faria, que já esteve aqui no Nossa Língua Portuguesa, organizou esta coletânea de poesia da geração 60, da editora Nankin, Nankin Editorial. Carlos, eu começaria por este livro, claro que depois vamos falar também do seu trabalho específico, aqui você é organizador dessa antologia poética da geração 60, você e o Álvaro, qual foi o critério para organizar essa antologia poética, o que escolher, o que deixar de lado, como é que foi o trabalho? Então, a nossa primeira ideia seria fazer uma antologia dos anos 60, por várias razões, foi uma década, um período fundamental para a nossa geração, e eu comecei, junto com a Álvaro, a coletar material dos anos 60. Mas eu vou dizer que nós nos sentamos, para decidir, e concluímos que havia três contraindicações para a antologia ser só dos anos 60. A primeira delas é que quatro dos poetas do nosso grupo, por acaso, não publicaram nenhum livro nos anos 60, porque esses quatro ficariam de fora. São o Carlos Vogt, o Antônio Fernando de Franceschi, o Roberto Bicelli e o Jorge Maltner, que faziam parte do grupo. Que história este livro aqui? Então, se você reparar, ele só publicou poesia nos anos 70. Nos anos 60, ele tinha publicado romances, os catatals, o Deus da chuva e da morte, o caos. O caos com K. O caos com K. Então, bom, essa era a primeira contraindicação. A segunda contraindicação era que nós chegamos à conclusão de que, na maioria dos casos, a produção poética do grupo foi melhorando, visivelmente, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. De modo que a gente reunia a poesia que o grupo tinha produzido nos anos 60, seria fornecer do grupo uma imagem menos boa do que seria essa imagem que chega até a atualidade. E uma terceira contraindicação é que a gente, depois de consultar vários, a gente concluiu que não existe, pelo menos no grupo, nenhuma nostalgia muito forte dos anos 60. Não que a gente tenha chegado a, o que, a execrar, não, de modo nenhum. Mas a gente não queria que uma antologia dessas representasse qualquer coisa como, vejam como os anos 60 eram melhores. Eram bons, eram felizes. Eram bons. Os anos dourados, ou coisa do gênero. Então, o critério é uma antologia que reúne poetas que apareceram nos anos 60. Com a ressalva para esses quatro que, de fato, apareceram nos anos 60, mas só publicaram poemas avulsos em jornais, revistas, e não livros. Mas, o que a gente quis foi que a mostra chegasse até a atualidade. Que ela reunisse um exemplo da produção poética do grupo todo, são 30 poetas, desde o início, os primeiros livros, as primeiras atividades, até os anos 90. E daí o nome Geração 60. E por isso, então, essa especificação no título, Antologia Poética da Geração 60. Agora ficou bem claro por tudo que você acabou de explicar. O que você disse que o trabalho deles foi mudando, mudando. O que se pode apontar como mudança significativa na linguagem desses poetas, em relação a eles mesmos e em relação às gerações anteriores? Está certo, está certo. É, esse trabalho, ou melhor, a resposta à sua pergunta exigiria um trabalho de investigação, que nós não fizemos. Então, eu teria que tentar improvisar. No improviso, eu usaria um pouco daquilo que a gente disse no prefácio. No prefácio, eu digo que nos anos 60, o que predomina, é o que a gente chama um pouco, o jocausamento, de poesia de palanque. Sim. E o que é poesia de palanque? É aquela poesia que aposta na grande eloquência, no dó de peito, no jogo retórico, em certa oratória. Isso é uma coisa um pouco bombástica. Isso é o que predomina, pelo menos nessa amostra que está aqui. Se a gente for estender a amostra dos anos 60 para todo o país, então a coisa talvez muda de figura. Mas na nossa geração, o que mais se destaca, o que mais marca os anos 60, enquanto linguagem, é essa linguagem da grande eloquência. O que eu noto, me parece bastante visível, é que dos anos 70 em diante, essa grande eloquência vai perdendo fôlego. E vai sendo substituída por uma linguagem mais pro-coloquial, ao mesmo tempo mais elaborada. Na minha opinião, é a marca talvez mais rica dessa geração. Mais sintética? Mais sintética, exatamente. O que me parece muito rico é o consórcio, a soma, de coloquialismo, certa informalidade, mas ao mesmo tempo um bom nível de sofisticação, de elaboração. Então é uma sofisticação técnica, formal, mas que nunca chega perto do pedantismo, vamos dizer assim. E é um coloquialismo que não chega também perto do frouxo, do vulgar. Essa elaboração, você até em parte já respondeu, mas ela é formal, mais formal, ou também de conteúdo? O que você diria? Ou as duas coisas? A elaboração formal, a engenhosidade técnica formal é mais utensível, é mais visível. Mas eu acho que também existe uma tendência a se elaborar mais, a se trabalhar mais os temas, os conteúdos. Porque aquela poesia da grande eloquência é um pouco restritiva. Ela estabelece como pressuposto que certos temas são compatíveis com a linguagem poética. São os temas grandiosos, os temas heróicos, os temas que justificam o tom grande eloquente. A partir dos anos 70, no geral, os poetas não apostam mais nessa coisa da grande eloquência. E a gente percebe uma elaboração não só formal, não só técnica, mas também quanto aos temas, que se tornam muito mais abertos, muito mais amplos. E com muita sutileza na tentativa de encontrar em cada tema, sem preconceito, sem prevenção nenhuma, um nível de aproveitamento que tenha que ver com a expressão do cotidiano. E você falou sem preconceito, e eu diria até que, entrando já para a questão da linha de cada poeta, a gente vê aqui que tem o pessoal de influência surrealista, o pessoal beat, e poetas que andam mais pela linha da ironia, e por aí vai. É isso mesmo? Com certeza, claro. Belo caldo aqui de tudo. Pois é, pois é. É, uma das marcas dessa geração, desse grupo, né, é um pouco irônico, já de saída, né, porque esse grupo nunca chegou a ser propriamente um grupo. É. Não naquele sentido de um certo número de escritores, né, que serram fileiras em torno de uma bandeira, de uma proposta, de um programa, e tem todos mais ou menos o mesmo padrão, pelo menos quanto valor e quanto estilo, no sentido bem geral, né. Desde o início, o grupo todo foi muito heterogêneo, muito eclético, né. Sempre houve, de modo tácito, né, um respeito muito grande entre nós, pelas diferenças, né. Claro que cada um tem as suas preferências, cada um faz a coisa do modo como acha melhor fazer, né, mas todos reconhecem que isso não é unânime, isso está longe de ser um padrão. Então, você tem toda a razão, a gente pega a antologia e chega até a ficar em dúvida. Bom, mas isso é um grupo? Não, não é um grupo. Você pegar, por exemplo, uma antologia da poesia da geração de 45, né, então você não tem dúvida, é um grupo, né, há todo um conjunto de padrões, de valores estéticos. Ideológico, né. Ideológico mesmo, né, que uniformiza, que integra. No nosso caso, não. Bom, agora nós vamos passar, de qualquer maneira, falamos aqui do livro que você e o Álvaro Alves de Faria organizaram, uma antologia poética da geração 60, da Nanquim Editorial. E eu quero falar agora do seu trabalho específico de Escrivinhador. Escrivinhador, claro. Eu vou mostrar aqui esse... Versejador. Versejador, né, esse lição de casa e poemas anteriores, né. Logo no começo nós temos aqui poemas deliciosos, né, sob o manto da gramática. Os poemas aqui fazem parte de uma... eu vou pegar logo de cara aqui, gramática, né, e um poema que se chama Fonética, outro Vogais, outro Consoantes, Morfologia, Ortografia, Etimologia. Etimologia eu faço questão, não sei se você leu, eu leio, o que que... Você sabe de cabeça? Você que disse, não, não, de coro eu não sei. Então você quer ler, por favor, o autor lendo, por favor. O poema se chama Etimologia. É uma delícia. Só para ter que tirar os óculos. É o contrário. É o contrário. Etimologia. Saber de cor, a água, a cor da pele, cada anseio que a língua recolhe. Saber de cor, o coração. Pois é, os nossos telespectadores aqui já... Os assíduos sabem, nós já falamos aqui da história do decor, né, de onde vem a expressão decor em latim, cor, coração, né, em inglês, by heart, né, que é a mesma expressão, né. Quer dizer, esse poema aqui joga maravilhosamente com isso, né, parabéns, porque é muito, muito bonito, né, muito bonito mesmo. E os outros todos, a gente não vai ficar estragando aqui a brincadeira de quem em casa, a sintácia maravilhosa, olho por olho, e por aí vai. Fala um pouquinho desse trabalho aqui do Lição de Casa e dos poemas anteriores. O que que há? O que que o leitor vai encontrar aqui? Então, esse voluminho, o Lição de Casa, reúne toda a minha produção poética, desde 1960, exatamente, né, eu publiquei o primeiro livro em 1960, numa coleção lançada pelo Massa Ono, chamada Coleção de Novíssimos, né. Eu tinha, eu tinha 17 anos de idade quando publiquei o primeiro livro, né, e de lá pra cá continuei, né. Sempre escrevendo pouco, né, que tanto que tudo cabe no volume de cento e poucas páginas, né. Quando eu levei ao editor um livro recente, que era muito pequenininho, que é esse chamado Lição de Casa, né, que são os poemas escritos entre 1990, nos anos 90 e sul, né, ele sugeriu, bom, já que é tão magrinho assim, por que não reunir os outros que estão todos desgotados? Eu, de início, achei que não era o caso, mas ele insistiu, então acabou, acabou sendo isso, né. Então, esse volume, Lição de Casa, reúne toda a minha produção poética, de 60 até 98, que foi o ano em que o livro saiu, né. Você é crítico literário também, né, dedica-se a esse duro ofício, né. Pois é. E o que norteia, a crítica literária é subjetiva, não é? Como é que você, por que que a gente lê o crítico A e o livro X para o crítico A é maravilhoso e para o crítico B o mesmo livro X é horroroso e por aí vai? Quais são os critérios? Como é que é isso? Pois é, é uma multiplicidade de caminhos, né, até nessa coisa geral chamada crítica literária, né. Na minha opinião, na minha opinião, assim, é muito simples e direta, né, a função do crítico literário é conversar com o leitor, né, não com o autor e muito menos com outros críticos literários, né. Que infelizmente é uma coisa muito comum, muito frequente. Quer dizer, pega textos de crítica literária e que se percebe que o crítico tem como interlocutor outros críticos. E não o leitor. E não o leitor. Que não necessariamente é especializado no assunto. Exatamente. E por aí vai. Então, eu penso que a função do crítico é junto ao leitor, né. E essa função é de explicaçar o leitor, é de estimular o leitor, né. É de funcionar como aquele fator que desperta no leitor interesse pelo livro que está sendo criticado. Quer seja bom, quer seja mal. O aristo do bom e tem do mal, você acabou de dizer. É relativíssimo, né. Um determinado crítico acha um certo livro muito bom, o outro pode achar muito mal. E, no geral, as duas coisas cabem, né. As duas coisas cabem. Porque a função do crítico, eu não acredito que seja fundamentalmente julgar. Ou seja, dar o veredito, é bom ou mal. Não. A função da crítica é ajudar a ler. A ler melhor. A ler com mais propriedade. A ler e extrair da leitura o que está nas entrelinhas. De certa forma, desvendar as metáforas. Exatamente. É isso. É uma concepção um pouco simplista, mas eu acho que ela procede, né. Um bom texto literário é equivalente a um enigma. Que pede ser decifrado. Então, o crítico é aquele indivíduo ou teimoso, ou persistente, ou sei lá o quê, né. Que, por conviver muito com isso, em princípio, tem mais habilidade que o leitor comum para decifrar. Pô, decifrar não em termos absolutos e definitivos. Para dar a sua decifração. Que é sempre relativa, né. E isso, é o que eu penso, deve funcionar junto ao leitor como estímulo. Para que o leitor vá atrás do livro, leia o livro, né. Para, no final, concluir ou não, do mesmo modo como o crítico fez, né. E, de qualquer maneira, como em qualquer território da vida, talvez seja interessante ler pelo menos dois críticos ou duas críticas a respeito do mesmo livro. É sempre muito interessante isso. Muito bom, né. Carlos Felipe Moisés, muito obrigado a você pela presença. Eu te agradeço. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Alguém me perguntou o que são cãs. Muita gente fala, um homem com cãs. Como é que se faz isso? Como é que um homem com cãs faz isso? Cãs são, será que são essas figuras que você vê aí, não é? Parece que não. Cãs são cabelos brancos. Simplesmente cabelos brancos. E é interessante que essa família, entre aspas, entre aspas, hein, porque os significados mudam aí de cão, cã e tal. A palavra cão, se você procurar no dicionário, você vai descobrir aqui no Aurélio, eu vou até ler para você com sua licença aqui, o cão número 3, diz aqui, do latim, cano velho, de cabelos brancos, termo usado antigamente, fora da língua de hoje, de qualquer maneira, mas que existe, está aqui, que tem cãs, encanecido. Cão, encanecido, ou seja, que já tem cabelos brancos, que pelo menos, aparentemente, já tem determinada idade, uma idade já avançada. O cãs é plural de cã, mas em geral, isso é usado no plural, não se usa, pouco se usa no singular, não se diz frequentemente um homem com cã, não é? Uma pessoa com cã, diz-se normalmente isso no plural, uma pessoa com cãs, um homem com cãs. E é bom lembrar que cão, no velho sentido de cachorro, aí sim, o plural, como é que é o plural de cão? Plural de cão, todo mundo sabe, cãs, cães, como é que é isso? Plural de cão é cães, você sabe que as palavras que terminam em âm não tem plural uniforme, é preciso conhecer caso a caso. Então é isso aí, no caso de cãs, cãs, plural de cã, usa-se muito mais no plural do que no singular, o sentido é aquele que todos conhecemos, cabelos brancos. E as suíças, por falar nisso, as suíças são aqueles, né, muita gente confunde as cãs com as suíças, são coisas distintas, né, são aquelas costeletas, né, aqueles cabelões, entre aspas, né, que se deixam aqui do lado do rosto, não são cabelos propriamente, são as barbas crescidas e tal, as suíças. Eu vou chamar os rapazes do Mundo Livre S.A., eles vão cantar pra gente uma canção em cujo título há uma palavra que pode gerar uma regrinha ortográfica. Vamos prestar atenção. Pois é, bolo de ameixa. Na palavra ameixa existe um ditongo, a primeira sílaba é A, a segunda é MEI, e na sílaba MEI existe um ditongo, ditongo decrescente, temos vogal e semivogal, e depois a última sílaba, chá, com X. Por quê? Porque depois de ditongo não se usa CH, usa-se X, no caso. Então, ameixa, depois do ditongo, X. Isso vale pra todos os casos em que há ditongo, como caixa, por exemplo, como baixo, como frouxo, como deixar, e por aí vai. É claro que existe uma exceção, é evidente, né, senão não seria a regra, toda regra tem exceção, todos sabemos disso. E qual é a exceção? A exceção é a palavra recalchutar, na qual existe um ditongo, ditongo ao, não é? Depois desse ditongo não aparece X, aparece a dobradinha CH. Claro que isso vale pra família toda, né, da palavra recalchutar, recalchutagem, todas as formas do verbo recalchutar, Agora a palavra vem de caucho, de uma língua ameríndia, e aí, respeitando a etimologia, grafa-se com CH no caso. Então, tirando recalchutar e família, todas as demais palavras da língua portuguesa em que houver ditongo, serão grafadas com X depois desse ditongo. Também nessa canção, bolo de ameixa, aparece uma palavra interessante, a palavra me-xer. Na palavra me-xer, nós temos a sílaba me, não é? E depois da sílaba me, a letra é X e não CH. Com exceção, claro, tinha de haver uma exceção, com exceção da palavra me-xar. Me-xa se escreve com CH. Tirando me-xa, quando existir a sílaba me, depois desse me, como me-xer, não é? Como me-xirico e por aí vai, grafa-se tudo com X. Então, não vamos esquecer, depois de ditongo, X, com exceção de recalchutar, depois de me-me, a letra M, a letra E, a letra se chama E, não é? Depois de me, nós também usaremos X, com exceção de me-xar. E aí, então, a canção de Fred 04 e Chico Sá, serviu para a gente ter uma ideia de dois casos importantes do nosso sistema ortográfico. É isso. Eu já tratei aqui várias vezes da questão do emprego, da preposição com o pronome relativo. Não se assuste, eu sei que são palavrões técnicos, não é preposição, pronome relativo, eu traduzo. É aquele caso assim, ele cuspiu no prato que comeu. Se ele cuspiu no prato que comeu, ao pé da letra, o que foi que ele fez? Ele cuspiu no prato e depois pegou esse prato cuspido e comeu o que, convenhamos, não é lá ato de muito bom gosto, não é verdade? Na língua padrão, na linguagem padrão, seria recomendável empregar a preposição em. Ele cuspiu no prato em que comeu, afinal, ele comeu em um prato e, portanto, cuspiu no prato em que. Na língua do dia a dia, essa preposição tende a desaparecer. As pessoas dizem, afirma que eu trabalho, na verdade, eu trabalho em, afirma em que trabalho. A comida que eu mais gosto, se eu gosto, eu gosto de, a comida de que mais gosto. Os países que eu fui. Na língua padrão, se eu fui, eu fui a algum lugar, portanto, os países a que fui, não é? Ou aos quais, claro, também é perfeitamente possível. A FUVEST gosta, a FUVEST e outras instituições de ponta que organizam vestibulares importantes das escolas estaduais, das escolas federais do país e de outras instituições também que atuam no ensino superior. A FUVEST, recentemente, pediu ao aluno, numa de suas provas, que analisasse uma frase publicitária, uma frase de texto publicitário, que dizia o seguinte, ao final do processo de reciclagem, aquele lixo de lata vira lata de luxo, embalando as bebidas que todo mundo gosta, das marcas que todo mundo pode confiar. A FUVEST pedia que o candidato reescrevesse, corrigindo os segmentos do texto que apresentassem algum desvio em relação à norma gramatical. Muito bem, o que acontece aí, se alguém gosta, gosta de, se alguém confia, confia em. Na língua padrão, é necessário manter a preposição antes do que, pronome relativo, portanto, as bebidas de que, todo mundo gosta, já que quem gosta, gosta de, e as marcas em que, todo mundo pode confiar, já que quem confia, confia em. Vale a pena citar também que nessa questão, paralelamente à nossa discussão aqui sobre a preposição e o pronome relativo, a FUVEST pedia que o aluno analisasse o jogo sintático que confere expressividade ao texto. Aquela lata, aquele lixo de lata vira uma lata de luxo, né? Aí está o jogo, lixo de lata, lata de luxo. Note que na expressão lixo de lata, o núcleo é lixo, lata é termo acessório, e depois lata de luxo, lata passa a ser o núcleo, e luxo, termo acessório. Olha a semelhança sonora entre lixo e luxo, o jogo todo, e até para mostrar que o que antes é descartável, lixo de lata, a lata é termo acessório, e no caso é a lata que já foi usada, está amassada e é descartada, passa na expressão seguinte, a núcleo, a lata nova, reciclada, bonitinha, que vai ser usada. A questão é muito boa e mexe com esse lado da estrutura sintática e mexe também com a questão do pronome relativo e da preposição. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa.